Nós tivemos uma experiência, duas evangelizações passadas. Teve uma intermediária que falou comigo assim, Tia, mas como que eu vou fazer esse convite? Eu pensei numa amiga, mas ela tem tudo, Tia. A vida dela é muito boa, ela não vai querer vir à igreja. Aí eu falei com ela assim, olha, o que nós vivemos aqui, ela não tem. Essa alegria, essa paz, a presença do Senhor, essa riqueza. Aí ela ficou olhando pra mim, Não, Tia, ela tem dinheiro. Eu falei, eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de paz, de uma alma leve, né? Agradecida ao Senhor. Que maravilha, a gente tá aqui glorificando o Senhor. Quantos benefícios. E ela foi pra casa ali com aquela palavra. No dia da evangelização, a amiga veio. Que bênção. A amiga chorou na evangelização. Que bênção. Foi uma experiência linda, assim, que acabou a evangelização, Eu olhei, vi uma menina diferente, falei, deve ser amiga dela. Aí fui lá falar. Aí eu falei, ai, que bom que você veio, expliquei algumas coisas pra ela. Eu falei, você gostou? Ela falou assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Que maravilha. Aí a nossa intermediária ficou olhando assustada pra mim. Sério? Aham. Aí a menina se converteu, tá na igreja. A avó se converteu. É isso que eu falo. A família veio. Às vezes a família inteira vem, né? Aham. Tchau. 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 Tchau.